Aqui é o André do Switch em Brasil, eu até que hoje iria sair uma gameplay de Mario 64, eu já não saí na semana passada Não vai sair essa também, mas eu volto semana que vem, tá? Eu adoro Mario 64, eu vou continuar essa gameplay porque é um jogo que eu gosto muito de jogar E na verdade eu até já gravei a gameplay, eu só vou atrasar porque eu precisava fazer esse vídeo Recentemente o canal tá recebendo muita view por causa dos vídeos antigos de series Skyline Das séries antigas que eu fiz de series Skyline, do nada essas séries começaram a receber bastante view E consequentemente bastante perguntas sobre o series Skyline por Nintendo Switch que eu acho importante eu responder, tá? Então, pra quem não sabe, tá? Esse é o series Skyline do Nintendo Switch, aqui ó Essa é a edição física, obviamente, né? Eu encomendei a minha já, cheguei em janeiro E embora eu já tenha digital porque eu adoro esse jogo, eu quis comprar física também pra ter o cartucho Então assim, né? O que é a versão do series Skyline do Switch, tá? Ela é uma versão especial do series Skyline feita para o Nintendo Switch O que significa que ela não tem as novidades, nem os updates que você vê em todas as outras versões Se você tá acostumado a jogar series Skyline, por exemplo, no computador ou em algum outro console Com certeza você vai sentir essa diferença clara na versão do Nintendo Switch Tá, mas quais que são as diferenças, tá? Bom, pra começar, o series Skyline só vem com duas DLCs Uma é o After Dark, tá? E a outra é o Snowfall Beleza? Além, obviamente, do jogo básico, né? Ou seja, o jogo, ele tem muito pouco conteúdo em relação ao que você tem nas outras plataformas hoje em dia Então, por exemplo, um dos grandes updates do series Skyline Que é, por exemplo, o Industries ou o University ou o Mass Transit Que adiciona vários novos meios de transporte E várias outras coisas, né? Não tem na versão do Switch Então, os parques não tem, as universidades não tem O aeroporto, que é um dos mais novos, não tem As cidades, né? Que você não precisa de, vamos dizer assim Você pode construir dentro de ruas que não precisam de acesso pra veículos Não tem, obviamente, é a mais nova Então, assim, né? A versão do Switch, ela é muito, muito, muito pequena em relação a todas as outras No sentido de conteúdo Então, por exemplo, no trânsito, né? Você vai ter só os básicos Que é o tram, que foi adicionado no Snowfall E tudo que tinha no jogo base Que era o ônibus, o metrô, o trem Não confundir tram com trem O tram é um bondinho, né? Então, um bonde O metrô O trem mesmo Os táxis, os ônibus E, basicamente, é isso, né? E acabou Então, esses são os meios de transporte que você tem, por exemplo Na versão do Switch, né? Enquanto, hoje em dia, você já tem monorail Você tem... O trem funciona de maneiras diferentes Hoje em dia você pode fazer um metrô que passa por cima da terra A versão do Switch não pode Então, assim, né? Hoje em dia, o jogo está muito mais completo, né? Que nem eu falei Em termos de meios de transporte Você tem bondinho Você tem... Você tem o... O... O monorail E várias outras coisas, né? Então, assim, hoje o jogo melhorou muito Você tem mais opções de ruas Mais opções de coisas pra fazer e etc Então, assim Quando você pegar a versão do Switch É basicamente o que a gente teve Quando esse jogo lançou lá em 2014 Esse jogo, se eu não me engano, lançou em 2014 Eu vou até verificar aqui Só pra eu não falar bobagem Mas eu... Eu tenho quase certeza que foi em 2014 Mas eu posso estar errado, tá? Não, foi em 2015 Foi um pouquinho depois de 2014 Foi em março de 2015 Então, tava meio... Mais ou menos certo, né? Então, essas duas DLCs aqui Vieram em 2016, né? Um ano depois Acho que foi isso, né? Final de 2015 Início de 2016 E eram essas DLCs Então, assim, é claro Se você jogou a versão original Como eu joguei Eu joguei muito a versão original em 2015 Eu consigo jogar a versão do Switch E me divertir Mesmo sabendo que ela tem vários problemas, né? Assim como tem várias pessoas Que jogam a versão do PC Base Sem nenhuma DLC Até se é Snowfall e o After Darker Tipo, sem DLC nenhuma Então, assim Claro que dá pra você jogar Essa versão do Switch, né? O problema É que ela é uma versão muito cara Por vir pouco conteúdo Porque a versão do Switch Ela custa o preço Que a versão do PC Com todas as DLCs Duma promoção bacana Então, assim É claro É uma versão extremamente mais cara Fora que a versão do Switch Ela tem um gap de funcionamento Quando você passa De 100 mil habitantes na cidade O jogo começa a ficar muito lento Quando você chega A 150 mil pra cima O jogo começa a bugar Crash E com frequência, etc Porque ele não consegue Rodar essas cidades enormes Eu já fiz um vídeo no canal De uma cidade com 200 mil habitantes Vocês podem ver A dificuldade que era pro jogo Rodar aquela cidade Ficava muito lento O jogo Então, assim A versão do Switch É aquela versão Pra você fazer uma cidade Bater 100 mil habitantes E começar outra Porque depois disso Não vale a pena Você vai correr o risco De essa cidade Crashar De você perder muita coisa Ou simplesmente parar De funcionar mesmo Porque não consegue mais ler Então, assim Saiba disso Continua ser um jogo Extremamente divertido Eu adoro Foi um dos jogos Que eu mais joguei Esse ano ainda Porque, mais uma vez Eu sou fã De Cities Skyline E eu gosto de jogar A versão do Switch Embora seja extremamente limitada Eu prefiro jogar do PC Por causa dos mods E porque tem vários mapas diferentes A versão do Switch Tem muito pouco conteúdo Então acaba ficando repetitivo Eu até tô fazendo uma série Agora no canal E tal Recente Eu acho que eu tô No décimo terceiro capítulo Ou alguma coisa assim Que o foco é justamente Chegar em semi-habitantes Então assim Eu ainda gosto bastante do jogo Mas vocês tem que saber Que a versão do Switch É bastante limitada Então, por exemplo Se você tá acostumado A jogar em outra plataforma Que você tem todas as DLCs A versão do Switch Só tem as duas Snowfall e After Dark Acabou E o jogo base Então assim O jogo é ruim? Não Mais ou menos O jogo é ruim em alguns aspectos Quando você inicia Você pode colocar velocidade Em até 3 vezes No que você passou De 10 para 15 mil habitantes O jogo já automaticamente Coloca apenas 2 vezes Depois de 50 mil habitantes De 2 para 1 vezes É uma diferença muito pequena Porque o jogo vai ficando Cada vez mais lento Passou de 100 mil habitantes Você nem sabe mais a diferença De uma vez ou duas vezes Embora você esteja colocando Duas vezes O jogo fica tão lento Que nem parece Que está em duas vezes Né? Então assim Você tem que saber Esse tipo de coisa Né? Quando você for comprar Esse jogo Então assim Mais uma vez O jogo não é ruim Se você já tá acostumado Eu joguei a primeira versão Do jogo Eu joguei desde que ele lançou No PC Eu sou fã Desde essa época Antes de ter DLC Antes de ter qualquer coisa Eu já tava jogando Então eu já me acostumei A ver esse jogo Vazio Né? No sentido Sem muito conteúdo Hoje Eu adoro a versão Mais atual Com esse tanto de DLC E mods E etc Que eu posso jogar no PC Tanto que Eu ainda jogo bastante Esse jogo no PC A versão do Switch Além de fazer série Pro canal É aquela minha versão Pra jogar do lado da cama Né? Então eu geralmente Deixo O Switch Lite Que eu jogo um pouco Antes de dormir E uma das coisas Que eu jogo um pouco Antes de dormir É justamente O Series Skyline Que é um jogo Que eu gosto de jogar Né? Então eu jogo No meu Switch Lite Antes de dormir Onde Todos esses problemas Que eu falei Não importam tanto Porque é mais um jogo Que eu tô jogando Pra relaxar naquele momento Né? Me preparando pra dormir Então assim Eu acho importante Que vocês saibam Tudo Que vocês tem que saber De Series Skyline Eu estou muito contente Que esse jogo Chegou para a Nintendo Switch Eu me lembro Quando ele foi anunciado E falou Disponível agora Eu fui no shopping Do lado de casa Eu morava No prédio antigo ainda O shopping Era do lado Do meu prédio Eu fui no shopping Eu comprei o cartão De 50 dólares Da Nintendo E automaticamente Comprei o jogo Né? Mesmo com todos os problemas Que eu vi De lag, etc Eu sou tão fã Que quando eles falaram O Series Skyline Lançou no Switch agora Eu saí correndo Eu fui até o shopping Comprei o cartão E comprei o jogo E instalei E comecei a jogar Naquele momento Que o jogo foi anunciado Tá? Esse é o meu nível de fã De Series Skyline Então assim Eu reconheço Todos os problemas dele Eu falo isso Em todos os meus vídeos Pra que as pessoas Saibam dos problemas Então se você tem interesse Em comprar essa versão Do Nintendo Switch É bom que você saiba Olha A versão do Switch Ela tem menos coisa E ela é muito mais cara Que as outras versões Beleza Mas eu só tenho O Nintendo Switch Pra jogar? Cara É o único jogo Desse estilo Que você tem no Switch Porque além disso A gente tem o Trópico 5 Que embora Também seja um jogo De fazer cidades Ele não tem O mesmo estilo Do Switch O Trópico 5 É o jogo Que tem missões É uma coisa Um pouquinho mais Diferente Do que o Series Skyline E cara É isso Então assim O mais próximo Que a gente vai ter É o Trópico 5 Que mais uma vez Embora ele seja Um jogo de cidade Ele é muito diferente Do Series Skyline Então assim Não tem outra opção Se você quer um jogo De fazer cidade Igual era o Sin City De antigamente A sua única opção No Switch É o Series Skyline Então assim Pô Eu só tenho O Switch Pra jogar E eu quero muito Um jogo assim Beleza cara Mas saiba Tá É uma versão Inferior Dos outros consoles É uma versão Inferior Do PC Não tem mods Só tem duas DLCs E o jogo custa caro Mas se pra você Beleza Pô Eu sei Só tem essas duas DLCs E o jogo base Eu sei que o jogo Tá caro Mas é a minha única opção E eu quero jogar Cara Vai fundo O jogo ainda é divertido Porque o Series Skyline É um jogo divertido Beleza E é só por isso Que eu tô fazendo esse vídeo Pra que Como muita gente Começou a ver meus vídeos Em Series Skyline Eu quero que vocês saibam Essa é a versão do Switch É a melhor delas? Não Mas é o que tem E infelizmente É o único jogo desse estilo Que tem no Switch Então a gente aceita E joga Porque é o que tem É isso galera Vou ficando por aqui Valeu Falou Um abraço Até a próxima E fui